Quem chega à sede da Promotoria de Justiça de Realma se surpreende. O endereço é o mesmo, mas a aparência é de uma sede novinha em folha. É que a estrutura passou por uma ampla reforma. O sol forte de março trouxe um realce e uma luz especiais à nova cara e à nova porta de entrada da casa do MPGO naquela comarca. A inauguração da obra ocorreu em solenidade realizada nesta terça-feira, 12 de março. Não importa se essa comarca tem uma Promotoria e tem outras que tem 7, 8, 20, o que interessa é que o Ministério Público esteja bem representado em todos os lugares. Porque o povo dessa cidade merece tanto ou mais do que os outros. Então essa é a nossa diretriz, essa é a nossa preocupação e esse é o valor que nós damos, que é igual a todas as Promotorias. Onde o Ministério Público está, ele tem que atender bem a população e tem que ter dignidade para os seus membros e servidores trabalharem. E agradeço à Administração Superior por entender os anseios das Promotorias menores, Promotorias únicas, como é o caso aqui da Promotoria de Guiauma, que não tem uma estrutura muito grande, mas que foi agraciada com essa ampliação, com essa reforma, com essa modernização, para que possamos, então, prestar o melhor serviço possível à sociedade. Com a reforma e ampliação, a sede chegou a mais de 184 metros quadrados de área construída. A obra contemplou uma série de adequações e melhorias estruturais no prédio, que foi inaugurada em 2002. Sejam muito bem-vindos!